E aí galera do canal, vamos lá para mais vídeo aqui no canal Mavis e Guilherme Vamos lá pessoal gravar mais um vídeo e quem tá gravando é eu e o Guilherme A minha vizinha ainda tá dodói, tá tomando medicamento, não precisa se preocupar que ela tá bem E hoje pessoal é mais uma corrida, veloz e furiosos, eu vou enfrentar o Guilherme Já tá se ajeitando ali, eu apostei a minha casa aqui ó, minha bela casa e eu vou ganhar dele Que ele é patinho, hoje ele não vai roubar não galera Pessoal, antes de começar o Mega Super Hiper Vídeo, não se esqueçam de deixar o super like Se inscrever no canal, seguir no Quai, TikTok, X, Facebook Deixar aí nos comentários melhores pra minha vizinha, que a minha vizinha tá ruim da garganta Vamos lá, hoje vai ser corrida de jipe galera, vou pegar meu jipe aqui O que é que tu quer correr do que Gui? De jipe? De jipe? De jipe, vamos correr de jipe Então deixa eu ver aqui um carro que eu vou treinar, pra mostrar meu jipe pra vocês aqui Hum, tem esse, esse aqui Minha casa é 3 Minha casa é 3 Minha casa é 3, é? Deixa eu te preparar aí cara, que tu vai perder pra mim playboy Perder pra mim, eu peguei foi um carrinho errado Tá, vou ajeitar aqui, eu peguei carrinho de coisa aqui ó Sai fora carrinho É isso aí, é o jipe? Tá galera, eu vou dar uma treinada aqui Tirar esse cara Já voltaram Aí galera, voltamos É esse aqui que eu quero É esse aqui que tu vai correr hoje Eu vou dar uma treinada aqui, eu vou me preparar pra enfrentar o Gui Um Gui Destruidor Um Gui Destruidor E eu não vou perder pra ele hoje galera Hoje eu não vou perder Não tem combate Que eu vou Hoje eu vou ganhar, que eu não quero perder a minha casa Pra ajeitar aqui as minhas coisinhas aqui Ele deve estar de boa Eu vou falar minha preparação aqui Dar uma pesquisada aqui Como é que ele corre Quais são os pontos fracos dele Vou passar a perna nele Vou comer alguma coisinha aqui Uma maçã Ficar de boa Uma bananinha E vou Acho que já estou Bem preparado pra enfrentar o Gui Vou dar uma praticada aqui no meu carro Vou fazer esse patinho comer poeira no Veroz Velozes e Furioses Vou ajeitar aqui né galera Pra o carro ficar mais rápido Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa o meu canal Deixa o like Vamos lá galera Vamos lá Olha Estamos aqui galera Pra entrevistar o Gui Que a gente tem uma corrida Velozes e Furiosos A porta se abriu Cadê o Gui O que é você? Oi senhor Guilherme Você é o senhor Guilherme Que vai participar de uma corrida hoje Eu sou o senhor Guilherme O que é que você tá Pra como é que você tá se preparando Você é um grande campeão Das corridas Eu não preciso entrar Porque eu sou o melhor Você está com medo de perder A sua linda casa Você tem certeza Que você vai ganhar Não tô Não tô Porque o trampanado Tá na minha mão O seu Trampanado última corrida Ah é verdade Essas últimas corridas Você está ganhando direto Né Gui Você é muito Pra dar uma pergunta O que você quer saber Eu tô te informando Por seus fãs Uma pergunta Por que estou na minha casa Sem minha permissão Eu tô filmando você Que você tem uma super corrida hoje E Olha Eu tenho aqui Mais uma fã Correndo atrás aqui Do Guilherme Cadê seu carro? Isso aqui é o seu carro Guilherme O que é o carro Gui Opa Vai ser uma super corrida hoje Meu carro do seu insete Seu adversário falou Que vai deixar você Comendo poeira É verdade isso? E você mentir Porque nem você Quer ir pra trás dele Eita Então você vai ganhar Eu vou ganhar Eu vou fazer ele Então é isso aí Isso aí galera Vamos lá Iniciar essa corrida Vamos ver quem vai ganhar A super corrida Velói do Furiosa Aqui em Brookhaven Um evento marcante Pra toda a cidade Deixa o like Vamos lá Tartaruguinha Vou botar a música aqui Pessoal Vou começar esse Esse pré-evento O Guilherme mandou um beijo Para os fãs deles Qual é a música Que eu boto aqui Então foi você Quem falou Que eu ia comer poeira Você vai perder Você vai comer poeira Você vai comer poeira Você vai comer poeira Dois Um Valendo Sabe o trajeto né Gui Eu vou ganhar A casa do Guilherme Vou ganhar Toto Vou ganhar Toto Sai 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 Eita Tu que bateu em mim Aí ó Eu tava na frente Não tem nem o que te bater Eu tava na frente Ai galera Cadê ele Ele já sumiu Cadê tu Gui Eita Como é que tu conseguiu Passar Guilherme De novo Tu tá roubando Como é que tu passou Por cima de mim Não que eu tava na tua frente Tu vai ver o vídeo Passar de novo Olha aí pessoal Não tem como Eu tô na mesma velocidade Que o Guilherme Volta 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 Vamos lá galera De novo De novo De novo Guilherme me bateu Me atropelou aqui Tá na mesma velocidade Que eu Ainda consegue ser Mais rápido que eu Eu vou até deixar ele na frente Vai 3, 2, 1 Valendo Deixar ele na frente Quero só ver Qual é a velocidade dele Olha aí Eu tô na frente Ele vai Ele vai passar De mim Vai me bater Ó Cadê o Gui Bora tartaruguinha Tartaruguinha Agora o meu carro Ele perde Perde a força Não sei como Bora Cadê Gui Vem Aparece aí Eu quero O pessoal Tá vendo aqui Quero ver tu me atropelar Vai tartaruguinha Vai tartaruguinha Bora tartaruguinha Já vou ganhar Tu não passar Agora tu não passar mais Agora eu te peguei Cadê aquela super velocidade Bora tartaruguinha Pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha nossos vídeos Deixa o like Marquei o sininho Deixa o like Eu nem sei mais O trajeto Mas eu vou direto Aqui Bora tartaruguinha Uma hora eu chego Lá na Mas me seguindo Aí Que tá aí Atrás Ou ela tá na frente Já passou Olha filha da mãe Passou Vira direita E aí Vira direita Agora Agora É agora É agora É agora No actual Agora No actual Agora Agora Tentei Tentei derrubar ele conseguiu me passar galera e não consegui derrubar ele caraca vem aqui bora bater a foto aqui bora bater a foto aqui vai bota o troféu aí velado e furioso sem roubo sem roubo mesmo foi nos 50 mas não podia cruzar naquela 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 parte não é galera cruzou lá na frente lá pegou os pastores tem que ser o mínimo possível tá mas valeu mesmo já tá melhorando depois ela depois ela volta tá melhor que o começo só você deixa o like no canal deixando comentário melhor a forma para mim vizinha deixa o lado do céu vai no tiktok até o próximo vídeo cadê cadê vai vai ladrão da me roubando ladrão ladrão me roubou me roubou até o próximo vídeo pessoal tchau